O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, repudiou ataques à justiça e à imprensa e afirmou que as eleições são ferramentas para substituir o conflito. Moderação, sim e sempre. Omissão, nunca e jamais. Diálogo, sim e sempre. Submissão, nunca e jamais. A violência tem gênero, números e graus. Não é um fantasma, não é uma assombração. A violência no Brasil é assombrosa, é trágica, é terrível, é uma realidade pavorosa que se põe cada vez mais na ordem do dia. A violência contra a imprensa e seus imprescindíveis profissionais. As ameaças à integridade física de magistrados e de seus familiares. Os ataques das milícias digitais geradoras de insegurança cibernética. E o que é ainda mais triste, a bestialidade moral e simbólica dos discursos de ódio. A desinformação também tem forma, nome e origem. Assistimos quase incrédulos à normalização de ataques às instituições, impulsionados por práticas de desinformação. O que torna a todos nós imperativo um atuar institucional firme e coeso do Poder Judiciário. Almejamos respeito à vontade eleitoral depositada nas urnas. Quem ama a democracia não propaga o conflito. As eleições são ferramentas substitutivas do conflito.